Olá, amigo! Ok, vamos usar o celular para ligar para o número 1 e depois carrega verde. Aproveita para deixar já esse like maroto. Agora vamos apanhar este cano, que está aqui para usar como arma para destruir plantas ou caixas e apanhar 15 notas. Depois de teres 15 notas, temos que vir até aqui. A loja do já é tralha do Jack e comprar a pá. A loja do Jack e comprar a pá. Agora vamos até esta zona, para escavar pequenos montes de terra, que contém dinheiro. Podes apanhar mais dinheiro em qualquer lugar da tua preferência. E apanhe até teres, no mínimo 100 notas. Música Agora que já temos as 100 notas, vamos voltar à loja do Jaetralha do Jack para comprar a rede de insetos. Não, 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 não. Agora vamos até a prefeitura para conseguirmos os planos que precisamos para dar ao ladrão. Não, não, não. Usa a rede de insetos para apanhar os planos. E depois vamos ter com o ladrão. E depois vamos buscar o nosso tesouro. Um monte de sucata. Um monte de sucata. Um monte de sucata. Espanca bem esse monte de sucata. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo.